O que que é isso? Polícia, carregado, né? Polícia, carregado, não dá tiro, aí toca a carro, quebra-se que eu estou quebrando Doidão Ai ai Caramba, dinheiro para tomar cachaça Caramba, né? Caramba, dinheiro para tomar cachaça Muito bom Caramba 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.